ZY250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Autônomo é encontrado morto dentro de casa na Zona Norte. Assassino deixa mensagem na parede escrita com sangue. Contador é assassinado na noite desse domingo com 11 tiros na Avenida Maripiranga. Remédios vão ser distribuídos na capital e no interior e governo interino gasta 35 milhões de reais. Transferência de famílias venezuelanas para abrigo provisório começa esta semana. E com muitas caras novas e comandadas pelas campeãs olímpicas Natália Itandara, seleção brasileira feminina de vôlei desembarca em Manaus. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Boa noite. Um autônomo foi encontrado morto pela família dentro da casa dele na Zona Norte da capital. O detalhe é que o autor do crime, ainda não identificado, deixou uma mensagem escrita com sangue na parede. O crime aconteceu na madrugada de hoje, nesta casa na rua Baguaçu, no Monte das Oliveiras. A vítima foi Manuel Luiz Tavares Vieira, de 56 anos. Ele era proprietário de uma lanchonete e morava com um sobrinho no local. De acordo com testemunhas, o possível autor do crime entrou por esta janela. Ele arrombou e chegou até o quarto da vítima e desferiu 13 facadas. Manuel Luiz dormiu sozinho de domingo para segunda. O autônomo tinha sofrido um acidente de trânsito no último sábado e estava ferido. A vítima costumava acordar quatro horas para ir trabalhar. Por volta das quatro e trinta, os familiares encontraram o corpo. Eu cheguei aqui e aí eu estranhei, né? Eu tinha deixado a luz toda apagada e a luz estava toda acesa. Aí chamamos, chamamos, não respondeu, chamamos. Aí eu puxei essa janela aqui e fica bem, tomou acesso da cama dele. O quarto foi revirado e uma máquina de cortar cabelos foi roubada. Em uma das paredes, a palavra matei foi escrita com o próprio sangue da vítima. O microempresário guardava dinheiro em casa e a família suspeita que o criminoso tenha entrado no local à procura do dinheiro. O travesseiro no rosto dele, a camisa do Flamengo em cima dele e ele coberto com lençol e a bíblia na mão, né? Ele não tinha rixa com ninguém, nunca tinha brigado com ninguém. Era uma pessoa muito calma. A motivação do crime ainda é desconhecida. Mais uma das suspeitas é latrocínio, roubo seguido de morte. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. E na noite de ontem, um contador foi assassinado com 11 tiros. Os suspeitos de cometer o crime ainda não foram identificados. O repórter Fred Rocha tem mais informações. José Rocha Chaves da Silva, de 31 anos, foi assassinado por volta das 7 horas da noite, aqui na Avenida Mário Ipiranga. Ele estava no próprio carro, junto de uma mulher e de uma criança de 8 anos, que seriam a esposa dele e a filha. Eles tinham acabado de sair da igreja, quando foram surpreendidos por 3 homens armados e encapuzados, que chegaram em outro veículo. José Rocha foi atingido por 11 disparos. Um pegou na cabeça e outros 10 nas costas. A criança e a mulher não foram atingidas. A polícia descartou a hipótese de latrocínio, já que nenhum pertence e foi roubado. O caso foi registrado no 12º DIP, mas deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. E a polícia prendeu 4 pessoas no porto de Manaus. Com o grupo, foram apreendidos 60 quilos de droga. Denis Cordeiro, Junilson Franco, Paulo Barros e Rafael Vieira foram presos depois de 5 dias de investigações. Com eles, foram apreendidos cerca de 60 quilos de maconha do tipo skunk, avaliados em 300 mil reais. Por volta das 8 horas, esses indivíduos foram identificados, em razão das características que nós já possuímos. E eles se dirigiam a um automóvel que estava aguardando por eles no porto. Eles estavam com três malas e, ao colocarem essas malas no automóvel, eles foram abordados. Dentro dessas malas tinham 51 tabletes de maconha tipo skunk. A droga veio do município de Tefé e estava dividida em três malas. Segundo a polícia, o entorpecente seria utilizado para abastecer pontos de tráfico aqui da capital. Os quatro, então, foram flagranteados pelo crime de tráfico de entorpecente e associação. Eles ainda disseram que receberiam, cada um deles, 2 mil reais em razão do transporte dessa droga. Dos quatro suspeitos, apenas Rafael Vieira não tinha passagem pela polícia. Denis já responde por homicídio, Junilson por roubo e Paulo por tráfico de drogas. A quadrilha foi ouvida e encaminhada à audiência de custódia. Em instantes, remédios vão começar a ser distribuídos em hospitais da capital e do interior. E transferência de famílias venezuelanas para abrigo provisório começa esta semana.